Eu conto com a ajuda de cada um. Deixa um like de uma vez, gente. Eu acho que vocês vão gostar, porque é muito fácil que eu vou ensinar. Independente, o canal precisa de like, de inscrição. Gente, é o seguinte. Está vendo esse formato? Muito, 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 muito fácil. Vocês vão precisar de um galão de água mineral de 5 litros. Eu vou iniciar com vocês. Vocês vão cortar esse gargalho dele aqui. Eu já comecei. Dá pra ver aí, eu acho que dá, dá. Vocês só vão contornar essa florzinha que ele tem aqui, ó. Parece uma flor. Não pode ultrapassar isso, gente. Porque senão não dá certinho. Vocês vão entender já, já. Olha, tirei aqui com vocês, ó. E essa marca aqui é Enga. Qualquer um dá. Mas é Enga. Está vendo aí, ó? Vou até tirar o rótulo dela de uma vez. Gente, vocês vão tirar o tampão dela aqui de baixo. Da mesma forma. Eu nem vou cortar, porque vai ser fácil. Gente, barulho do tempo. Pronto. Tirei. Aí ele vai ficar assim. O que você vai fazer agora? Gente, vocês vão fazer umas tiras até essa região aqui, ó. Perto das flores. Ele tem tipo umas pétalas aqui, olha. Não sei se vocês conseguem ver. Ele é tipo umas pétalas. Está vendo? Aí, ó. Deu pra ver. Deu? Até aqui, ó. Eu vou iniciar com vocês. Vou dar um pause. Aí você só vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Porque faz muito barulho, gente. Então, tem que iniciar aqui só isso. Encostou na flor, pára. Então, gente, ó. Vocês vão filetar ele todo. Ele vai ficar desse jeito. Eu vou demonstrar daqui a pouco. Aí, ó. A última. Aí, ele vai ficar todo dessa forma. Gente, vocês só vão unir ele aqui, ó. Só isso, ó. Aqui, ó. Só vai unir desse jeito aqui. Ele vai ficar igual a flor grande. Só isso. Parece brincadeira. Mas, depois, vem os segredos. Aqui, ó. Uniu ele. Eu estou falando. Não precisa grampear. Agora, vocês vão com o durex. Unindo ele aqui. Legal. Sem pressa. Durex, não, gente. Eu falo errado. Fita adesiva. Só isso, gente. Parece brincadeira. Porque depois vai vir um segredo. Que eu não vou passar agora. Vocês vão ver que top. A única coisa que vocês vão ter trabalhinho é só isso. E encaixando eles aqui. Isso depois, gente, vai ficar tudo duro. Não vai ter trabalhinho. Gente, vocês já entenderam. E eu provo o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Está lotado. Não vou mentir, não. Está lotado de... De... Fita adesiva. Durex. Aqueles que ficar meio embolados, você tira de dentro e joga para fora. Gente, se quiser, pode tacar a fita crepe o meio inteiro. Mas eu não vou fazer isso, não. Essa aqui é uma fita adesiva um pouquinho mais larga. Ela é tipo fita crepe. Aí, é lógico, vocês podem ir passando uns aqui no meio. Só para ele firmar. Esse aqui firmou muito bem. Agora, essa marca aqui, não dá para ver qual foi. Mas, é só para vocês terem uma ideia. Aí, vocês vão precisar, gente. Se seguir a minha inspiração... Ou um pires. Esse aqui é um pires mais profundo. Ele é mais fundinho, entendeu? Ele é mais fundo. Ou um pires. Eu, na realidade, não sei o que é isso aqui. Parece que é aqueles lances de descarga antiga. Não sei falar. Não tem problema. Ou um pires mais profundo. Ou um lance desse aqui. Eu já dei essa aula aqui, que isso aqui é tanjal. É uma garrafa de suco de laranja. De dois litros. Você corta ela a parte de baixo, bem baixinha de dois centímetros. E seis e oito centímetros do gargalho dele até a ponta dele aqui, ó. Também dá. Uma tapaua é antiga, quem tem? E eu tenho. Não importa o formato, gente. Ou... Mais uma dicasinha. Gente, aqui vocês entenderam. O negócio é isso aqui. Só que vocês vão ter que adesivar direitinho, pra ela ficar bem certinha aqui. Aqueles que tiver lá pra dentro, você dá uma puxadinha e vai adesivando. Que você vai falar, ah, mas vai ficar molinho. Não. Molinho ele vai ficar antes de pôr os durex. Depois que você colocar, ele pega o jeito. É porque aqui eu tô fazendo com vocês e cê sabe que demora. Essas coisas não é feito de um segundo. Já deu pra ter uma ideia. Pronto. Querendo, não tendo. Um chuveiro. Um chuveiro. Agora que vem os detalhes. Isso aqui, gente, é a parte de cima de garrafa de álcool. Ele tá assim, não tá? A parte de cima vem a tampa aqui e essa aqui vem a parte de baixo. O que que eu faço? Eu sempre corto isso. Eu vou cortar aqui pra vocês. Inteiro. Logo no meio dele ele tem essa curvinha aqui, ó. Aí eu corto ele aqui. Aí ele fica assim. Tá meio erradinho aqui, mas deu pra ver. Quando você faz a junção aqui, ó. Dessa forma. Não, é o contrário. Ele se encaixa muito bem. Essa parte de cima, você vai colocar, é porque essa aqui tá maior, gente. Essa, ela aqui. Aí ele vira tipo uma jarra. Pronto, já dei essa dica. Juntando dois, ó lá. Dá uma jarrinha também bonitinha. Pronto. O chuveiro já deu pra entender. É só tirar aqueles terminais dele, onde fica a duchinha, tudo. Ele fica certinho. Não é uma opção fantástica, mas é uma opção. No caso aqui também, ó. Da mesma forma. Vocês tem que encontrar alguma coisa que o álcool apoie. Aí ele dá esse formato. Pronto. Tirei a tapaué também. Gente, se vocês quiserem grampear, é só ir unindo um no outro. Vai grudando, vai grudando, vai grudando. Mas eu não vou mentir, não, gente. Gente, eu até tentei fazer. Mas o meu grampeador, ele é muito antigo. E os grampos não é uma grande maravilha. Aí eles não fixavam. Aí eu falei, ah, já que não faz, eu vou fazer de outro jeito. Pronto, fiz isso. Foi isso. Pronto. Aqui vocês já entenderam. Aqui vocês sabem que tem a parte de cima, né? Só para vocês terem uma ideia. É só ele ajudar nesse pedestal aqui, ó. Por isso que tem isso. Agora, eu não vou mentir. O que eu achei mais interessante é isso. Esse aqui. Esse é antigo, gente. Eu ganhei porque ele estava com descascadinha aqui. Mas eu dou uma dica. Às vezes a sua mãe, sua avó, ou um tio, ou alguém mais antigo, tenha. O que você faz? Você vai pegar um filme, filme de cozinha. Plástico filme. Envolve ele em algumas camadas. Vai parpietar com cola e jornal. De preferência, gente, umas dez camadas. Mas se não colocar o filme, ele não vai soltar. Vai grudar de um jeito aqui que você precisa ver que horror que é. Aí vocês só fazem a cópia. Devolve pra ela. Pronto. Eu achei muito lindo. Querendo também, pode ser com esse. Porque na hora que começar a parpietar, isso tudo modifica. Que vai ter que dar uma parpietada pra depois fazer as outras partes. Entendeu, gente? Era isso aqui que eu queria falar pra vocês. Agora, querendo, pode fazer também uma super garrafa. Se for o caso, vocês vão precisar de um suco maguari. O suco maguari também dá aqui. Se tiver uma selvagem, corta, como eu já ensinei, ela vai ficar baixinha. O suco maguari também tira a rosca dela, não precisa nem de tirar aquele lance, não, gente. Como é que fala, gente? Como é que fala, gente? Obrigado, obrigado, amor. É só tirar os olhos de alguma coisa que acaba... É porque esse aqui é muito nuço. Por isso que escorreco. Aí vocês podem fazer com o suco maguari. Eu tô dando um exemplo. Fanta de dois litros, dois litros e meio dá. São N situações que vocês podem ter. Mas tem que ser uma parte da garrafa que tenha essa aba. Ela tendo essa aba aqui... Agora deu pra ver. Funciona direitinho. Então ela aqui, se quiser ela. Se quiser aí você põe a outra por cima, que ela dá um acabamento mais bonito. Aí faço uma super tampa. Só que se aqui... Pra colocar ela, por exemplo, que tem que cortar o gargalo. Essa aqui não tá cortada. Então era mais pra vocês terem uma ideia. Só vai entender quando eu parpietar. Tá bom? Por enquanto, então, é isso. E assim que ela estiver um pouco mais adiantada, eu retorno no passo a passo pra vocês pegarem direitinho. Essa aqui não dá. Essa aqui, gente, essa fantástica aqui. Isso foi de um squeezy também. Acredita? É duro. Muito linda. E aí eu vou armar ela melhor, vocês vão entender melhor. Tá bom? Eu vou fazer primeiro umas quatro camadas ou cinco de parpietagem. Não precisa ser muito bem feita, não. É só pra poder endurecer isso tudo. Porque esse daqui eu não vou engessar por dentro, entendeu? Me aguarda. Não vou falar agora, porque também tô querendo, assim, uns bons likes, sabe? Pelo menos uns 200, 300 likes, né? Umas mil visualizações, quem sabe? Aí a gente vai e faz rapidinho. Agora começar a fazer chantagem, porque aí é só assim que o povo ajuda. Porque eu acho que vai ser uma coisa fantástica que...